Continuando a nossa correção agora, vem a letra A. A perguntinha diz assim, ó. Que sólidos do quadro acima possuem a mesma quantidade de vértices, arestas e face, que são iguais? Então, é o cubo e o paralelepípedo. Letra B. O que diferencia o paralelepípedo do prisma triangular? Então, as bases são diferentes. O paralelepípedo tem a base quadrangular e o prisma tem a base triangular. Olha aqui pra mim, ó. A base inferior e superior de um prisma triangular é um triângulo. E de um paralelepípedo é outra forma, né? Vamos continuar, então. Próximo. Letra C. Que figuras geométricas compõem as faces laterais dos três sólidos? Quadrados e retângulos. Quantas bases iguais você consegue identificar em cada sólido? Duas bases iguais, tá bom? Continuando, então. Clique. Prisma é todo sólido que possui duas bases iguais, cujas faces laterais são formadas por quadrados e retângulos. Continuando. Ó, bases do prisma, de acordo com o formato das bases, os prismas são classificados em... Olha lá que interessante, ó. Prisma triangular. É um triângulo. Prisma quadrangular. Tem um quadrado como base. Prisma pentagonal. Tem um polígono de cinco pontos. Prisma hexagonal. Tem um hexágono que é um polígono de seis pontos. Então é isso que vai classificar o nome deles, tá? Olha que interessante esse exercício aqui, ó. Exercício de número quatro. Ao lado, observe um cubo e a sua planificação. Pinte cada face do cubo desmontado. De uma cor diferente. Qual a quantidade de quadrados que o cubo possui? Seis quadrados. Circule a figura que representa a base do cubo. O quadrado. E a próxima questão. Quando desejamos conhecer as figuras que compõem um cubo, usamos a planificação. Por meio dela, podemos constatar que o cubo é formado por seis quadrados idênticos. Próxima questão agora. Número cinco. Pegue um dado de seis números e jogue-os várias vezes. Depois responda às questões. Tá bom? Então, vamos aqui pegar um dado. Eu peguei aqui. Vou usar esse dado vermelho a princípio. E depois eu troco pelo outro amarelo. Pediu pra jogar várias vezes. Então, joga uma vez. Caiu um cinco. Não dá pra ver, não, né? Cinco. Que dá. Joga outra vez. Caiu um dois. Então, a pergunta é... Qual é o valor da face oposta ao cinco? Então, vamos pegar o cinco. O cinco tá aqui, ó. Oposta é o contrário, ó. Onde tá meu dedo? É o dois. Dedo aqui. Virar. Cinco é o oposto. Então, eu note isso aí. Oposto ao cinco é o número dois. Qual é o valor da face oposta ao número quatro? Vamos pegar o quatro agora. Quatro. Oposta. É o três. Oposta. Qual é o valor da face oposta do número seis? O que é o que é o seis? O oposto do seis? Um. Tá? Então, se você somar os valores das duas faces opostas de um dado, que conclusão que você chega? Sempre vai dar sete, ó. Quatro do lado de cá. No outro lado, três. Três e quatro. Três e quatro. Um e seis. Dois e sete. Com cinco, sete. E quatro com três. Então, sempre dará sete. Confere aí sua resposta. Número dois, número três, número um. Dará sempre sete. Próximo exercício agora. O paralelopípedo é um prisma quadrangular com base de paralelogramas. É uma curiosidade pra você. Um caso especial de paralelopípedo, retângulo, é o cubo. Então, o cubo também é um paralelopípedo, tá? Olha só. Olha só. Obrigado.